O cara já tem amarelo, Caio. Ele pediu pra ser expulso e o árbitro perdoou. Pegou no goleiro e entrou. Uma bela jogada e um belo gol, Caio Ribeiro. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez.